Tá vendo essa bola aqui? Tá pensando que é futebol americano, né? Não é não, isso aqui é rugby. Hoje a DLZ TV está no Centro Olímpico de Dracena pra mostrar um pouquinho pra vocês do primeiro dia da Burger Rugby. Vem com a gente! Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o IG Internet, porque o mundo evolui muito rápido. E você não pode ficar para trás. A UIG tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o IG, o melhor provedor de internet. Rafael, você que já é atleta do rugby, faz parte da Astro de Dracena, veio ajudar as crianças a divulgar e aprender um pouquinho mais sobre esse esporte ainda pouco conhecido no país. Isso, esse é um esporte que é comum no estrangeiro, né? Mas tem muitos times espalhados em todos os estados, né? E a gente está aqui no intuito de fazer com que esse esporte chegue ao conhecimento de vários jovens e crianças, né? Até o momento nós temos um time formado por adultos, juvenis e femininos. A gente pretende futuramente ter uma categoria de base, né? Ter uma escola de rugby mesmo, né? Então o intuito é propagar esse esporte, o nome do time, que é o Asser. O Rafa, e como é que o pessoal faz para conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte? Eles têm algum canal que eles possam acessar para estar conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e sobre o rugby? Sim, nós temos o canal do YouTube, né? A Astro Rugby Dracena. Pode acessar lá, tem uns vídeos lá, se inscrevam, dê um joinha lá se gostarem. Tem também o Facebook do time, né? Que é a Astro Rugby Clube. Wagner, como nasceu a ideia de conciliar a escola de inglês, o Wizard, com o time de rugby Dracena? Bom, lá no Wizard a gente tem um costume, uma meta de trabalhar não só a questão educacional, mas a pessoa como um todo. Então a gente sempre está incentivando esporte, sempre está buscando coisas novas para os alunos. E o rugby, o Rafael, o time de rugby já é um parceiro nosso, então o pessoal já vem trabalhando com a gente, a gente vem fazendo algumas coisas, tentando incentivar o máximo possível o time de rugby, até porque a gente sabe que é um esporte novo no Brasil, é pouco difundido, e que precisa de ajuda dos empresários, das empresas para poder estar alcançando. E eu tenho certeza que o time de rugby de Dracena vai ser uma referência na região e até no estado. Então a gente vem incentivando mesmo. E tem uma professora nossa, professora Joyce, que ela propôs um projeto com as crianças para poder fazer fora de sala de aula, para ajudar mesmo na questão educacional. E eu falei, não, que tal associar então esse projeto da Joyce com o time de rugby de Dracena? E aí foi uma parceria firmada e que está dando muito certo. O criador do rugby foi William Webb Ellis, um estudante londrino. Durante uma partida de futebol realizada em 1823 na Rugby School, o jovem teria ficado irritado com a monotonia do jogo e teria agarrado a bola nos braços e corrido o campo, provocando a ira de seus colegas, que tentaram pará-lo, agarrando de qualquer maneira. Teria assim nascido, então, o jogo de rugby. Joyce, como surgiu esse projeto Burger Rugby? Bom, esse projeto surgiu para ter mais socialização entre as crianças e o desenvolvimento deles com o esporte. E ter um dia fora da sala de aula e saber que a gente pode aprender fora da sala de aula também. E depois a gente foi, o Wagner teve a ideia de juntar com o rugby. Aí nós falamos assim, o rugby, ótimo, porque é um esporte, já que tem uma origem inglesa, já vai dar um fechamento melhor com a nossa escola. E deu super certo, as crianças ficaram super motivadas e o legal é que eles estão adorando, né? Sem contar também, né, Joyce, que nós estamos hoje numa geração super tecnológica. As crianças não brincam mais com esportes, tanto seja de contato, seja brincadeira, para realmente colocar o corpo para funcionar, né? São muitas ligadas a brincadeiras tecnológicas. Isso também vem de encontro a isso, né? Tirar um pouquinho elas do sedentarismo. Sim, sim, o sedentarismo é um caso grave agora, né? Porque as crianças chegam em casa, elas vão no celular, no computador e isso é muito ruim. Tanto para a socialização, como nós já falamos, e para o desenvolvimento deles. Eles não se socializam mais com outras crianças, não conhecem nem mais a criança que faz aula da sala do lado. Mas, Eduarda, e aí? Já tinha jogado rugby alguma vez na vida? Não, nunca. E está se divertindo hoje? Eu estou muito, porque depois a gente vai comer hambúrguer, e ainda mais que eu estou aqui com as minhas amigas. E deu para aprender um pouquinho desse esporte também hoje? Sim, deu. Valeu a pena, então, acordar no sábado de manhã para vir se divertir um pouco? Valeu, muito. DLZ TV, onde tem esporte, a gente está junto. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho